Hoje eu vou dar um salmão. Eu tô aqui comyo, hein? Hoje eu fico até um mês, eu falo que a gente tá me preparando. Eu tô round-chוכo, eu tô aqui com você. Eu tô aqui com uma música. Eu tô aqui com uma música, e eu tô aqui com uma música. E aí eu vou fazer. Eu tô aqui com uma música. E aí? Bekari, espelho. E aí? Eles são expertei, deputado. Estranho pra cádico, que o caministri ne gorem, como eles são repossobri, com os seus agentes, são os caministri, sejam os caministri. E aí? E aí? mas depois do seu hospital, o seu hospital quando se inscreve no meu celular, onde está em um operatório. Nesse lugar, tudo já está aí, combinado, tudo já está fazendo aqui. E eu vou para a volta, que estava no meu celular, e se você gostou disso. A minha história para a sua casa, ela está aqui. A minha história para a sua vida, ela está aqui em casa, quando a sua vida, que estão só novas, que são apenas novas. Então... O que é assim, que a primeira vez é o gasto na lição, em hição, isso significa que em 10 anos, que estão novas novas novas, que estão novas 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 novas. Então, você começa a começar com o sistema novas novas novas, novas novas novas, em pocket, em pocket, em pocket. Ele foi criado, no princípio, depois em src, em trebo, em letra, em que é possível. Então, se tornou-se toda a noite. É uma chance, que você tem que se desobrar, porque você pode ser mais noz. Mas ainda não é mais uma coisa, que é o resultado pela telefone. que eu não consegui ver. E isso me aconteceu durante três anos, mas não me deu em sua vida, já que 50 tis. E a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, Me sofreia em uma tarde, com 6 meses, com um sonho, com um reino, com um reino com um ossidão, com um reino com um reino, que foi um trono, que soava quatro sonhos em um carro, com um treino, com um reino, com um reino e com um reino, com um reino, Então, por isso que eu falo sobre o que você está aqui. Na verdade, eu fui para o Simei, porque eu fui para o Simei, porque eu fui para o Simei. E naquele Simei é um convidado, se você quiser ir para o Simei, aqui está aqui. Se você quiser fazer o Simei, se você quiser fazer o Simei, só se você quiser fazer o Simei para fazer um ativo, mas é um ativo para a Glović. Naquele Sosa, que vai para o sábado, se você quiser, se você quiser ir para o Simei, se você quiser dar um encontro para um bom ativo, para um bom trabalho com um bom trabalho. Agora, eu estou a dar um ativo para o Simei, mas por um fogo com o semić, mas por um estacionamento, como se nos chamam de comandiriça, e menino que não estão insistindo, porque eles ficam decidindo que o chão de bom do Golochiça, pra quem estava indo para para fazer isso da comparação, quando estava a sannya para fazer isso. É meu despovete em meu grande desafio, em não estar в canais selas. Seva-se, os domes, milha-rede, em que sobram-se. Estava-se, os domes, que sobram-se, que sobram-se na sua palestina, que sobram-se, mas não sobram-se, mas não sobram-se. Seva-se, os domes, que sobram-se, que sobram-se, que sobram-se, cada noite, que sobram-se. Tchau.